Depois de fazer a viagem mais longa das nossas vidas em busca da aventura fantástica de capturar o lendário Tiburon e passar por alguns perrengues durante o processo, já era hora de desbravar o pequeno balneário onde ficamos hospedados. Bom dia pessoal, paisagem é demais, o clima nem tanto, já começa o dia com uma ventania, olha desde a madrugada essa ventania despertou e não para. O vento deve estar em torno de uns 30, 35 por hora com rajadas mais fortes, mas igual vou tentar tirar o dia para aproveitar, conhecer alguns pontos turísticos aqui do local e quem sabe tentar achar algum peixe, hein? E olha só que coisa mais peculiar isso daqui, esse sistema para pescar peixe-rei, sim, para pescar peixe-rei, composto por uma, duas, três, quatro, cinco boias ao todo, sendo que essa daqui é uma boia de arremesso para ganhar distância, sim, ela que vai arremessar o conjunto e fazer essas outras boias aqui ficarem por cima da água flutuando e é aí que o peixe-rei ataca. Aqui na Argentina eles usam muito esse sistema para pescar o peixe-rei, tanto o peixe-rei da água doce quanto o peixe-rei da água salgada, que é o mesmo que eu pesco no Rio Grande do Sul. Quero ver se eu encontro o peixe-rei da água doce, porque eu acho que eu nunca vi o peixe-rei da água doce. Inclusive eu vou estar levando esse sistema lá para o Rio Grande do Sul para fazer uma pescaria utilizando só ele, tentar pescar peixe-rei utilizando essas boias aqui. Eu acho que vai dar certo, mas aí fica para outro vídeo, quando eu estiver lá no Rio Grande do Sul de preferência. O Balneário Parque Mar Chiquita fica localizado 30 quilômetros ao norte da cidade de Mar Del Plata. Nesse local ocorre uma mistura de águas entre o oceano e a lagoa que cria um ambiente estuarino perfeito para uma riqueza de peixes, moluscos e crustáceos. Estes, por sua vez, atraem os seus predadores naturais, como as aves e outros animais. Sem falar, é claro, que um lugar assim também seria o paraíso para os pescadores. Muito vento. Primeiro eu vou lá naquela pontinha, naquela doca lá, tentar algum peixe-rei por lá. Caso eu não tenha êxito por lá, eu vou acosteando o rio tentando. La Carnada. Terei que trocar de lugar. Até tive alguma ação de peixe-rei aqui, mas não foi tudo aquilo. Vou ir mais em direção ao mar. E o que eu achei super legal aqui nesse balneário é que tudo é pavimentado daqui até a beira da praia praticamente. A gente está meio longe da beira da praia. O rio faz toda essa curva, lá tem umas pedras. E lá naquele prédio está o mar. Desde aqui até lá, tudo pavimentado. Tem alguns pergolados com informações sobre as espécies de animais que a gente pode encontrar aqui nesse canal, nesse estuário. Tanto de caranguejos, alguns peixes, aves, répteis, enfim. Muito bacana. Muito bacana mesmo. O legal é que a gente vai vendo os pássaros aqui, os peixes saindo. E aí já tem toda a informação ali de qual pássaro que é, qual espécie é. Aí pelo nome da espécie, às vezes o nome popular aqui é diferente. Mas a gente, pela foto e pelo nome científico, a gente consegue se achar e ver qual que é o no Brasil. Aqui por exemplo, tem o nosso Quero Quero, que aqui eles chamam de Tero. Aí assim, eu já fico imaginando como seria se tivesse algo assim aí na nossa região com toda a informação da biodiversidade ali, seria muito legal. Aqui o Tero. Quero, olha o Tero. Aê, vi um peixe rei na Argentina. Peixe rei na Argentina, consegui. Pegou o legítimo peixe rei. Peguei um peixe rei na Argentina. Bonito, hein? Vou deixar esse para isca, guardado para isca. Isca do linguado? Tentarei um linguado. Tamanho do peixe rei que veio, hein? Tamanho do peixe rei que veio. Pelo menos é peixe na linha, né? Pelo menos é peixe na linha. Mas eu tenho certeza que esse sistema aqui no Rio Grande do Sul vai funcionar muito bem, muito bem. Foi embora. Foi embora então. Ah, acho que tu pega. Deixa eu ver se eu pego. Acho que ali tu pega. Deixa eu ver se eu consigo. Não, agora foi. Já era. Não, falei. Ah, já era. Foi embora. Deixa ele viver. Ganhou uma nova vida. Ganhou uma nova vida. A isca é um camarãozinho descascado mesmo. Tira a casquinha aqui do camarão. Está perfeito. Vou dividir ele ao meio. Aí está uma isca. O peixe não deixei se escapar. Isso eu não vou deixar escapar. E aí o peixe rei. Que legal que é pescar nesse sistema. Pena que não tem bastante. E são pequenos. Mas é muito legal. Muito legal mesmo. Esse não vai escapar. Muito bom. O peixe rei. O peixe rei não vai pular para fora. Ah, esse não escapa. O Siri acha que consegue pegar o peixe rei através da garrafa. Olha só. Ele viu o peixe rei lá dentro da garrafa e está tentando pegar. Tirar a sacola daqui antes que eles acabem com as iscas. Olha ali. Quer pegar o peixe rei. Não vai conseguir, meu filho. Olha o tamanho do linguado que vem vindo ali. Grande. Linguado grande. Grandão. Nossa. E aqui a pesca do linguado é feita com peixe rei. Filé de peixe rei. Eles deixam numa pernada um pouquinho mais comprida. Um chumbo na ponta. Arremessam. Deixa tocar o fundo. Vem trabalhando. Recolhimento bem lentinho. E na hora que um gruda, dá fisgado. E muitos dos pescadores que eu vi aqui pescando linguado estão usando isca natural. Um que outro utilizando isca artificial pelo menos. Babi, arrependi de não ter trazido o macacão. Mas também a gente veio com espaço bem reduzido no carro. A gente não esperava fazer esse tipo de pescaria de linguado. A gente veio para o tubarão, né? Mas só que vocês não têm ideia, turma. Aqui fora está bom, está legal. Mas a água aqui é muito fria. É muito gelada. Somente com macacão ali dentro. Sem macacão não tem condições. O pessoal está de macacão, jaqueta, capa de chuva, corta-vento, enfim. Porque a água é muito fria, muito fria. Vou tirar as iscas e mostrar um negócio para vocês. a quantidade de caranguejo que tem aqui embaixo. Vocês vão ver eles brigando aqui. Fica uma torre de caranguejo. Legal que esse peixe rei que eu peguei de manhã está fresquinho. Vou fazer uma isca meio diferente, ver se vai dar certo. Ah, eu cortei ele bem pela metade mesmo. Vou deixar isso daqui para uma outra isca. Vou amarrar nãozão. Vou botar num gig. E seja o que Deus quiser. Está meio fuleira essa isca, mas vai ser isso. Vai ter que ser isso. Vai ter que dar certo. Só lavar as mãos. Que água gelada. Vocês não têm ideia do gelo que está essa água. Do frio que é. Estava bom demais para ser verdade. Perdi o gig. Para variar aqui também tem tranqueira. Mas fiz uma outra isca. E aí vamos ver se vai dar certo. Porque parece que vem chuva aqui. Tem que ser rápido. Uma tempestade chegou e nos correu da pescaria. Não era dessa vez que eu iria capturar o meu linguado nas praias da Argentina. Já na manhã seguinte, o céu não seria um problema para a nossa pescaria. Em compensação, o mar. Nossa, o mar está muito agitado. Olha isso. Olha que varinha aqui. Nossa, já deu para se molhar um pouco. Nossa, condição muito agitada. Não tem. O céu está muito forte. Não tem como fazer pescaria aqui. É brabo. Nossa, gente do céu. Gente do céu. Não, não, não. Não, 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 não Olha, vai em outro Não quero mais pescar Não quer mais pescar É que sabe o que eu acho? Eu não sei construir essas pedras aqui Acho que o mar ele ia até lá, né? Pode ser Eu tenho que ser muito louco para ir aqui mesmo, o banho é certo, mas eu quero ver. Ah, olha só, se o mar tivesse calmo ia ser um baita ponto de pesca, mas não tem como, não tem condição. Não tem condição mesmo, vou escapar, vou escapar, vou escapar. E olha ali, ia tomar um banho, não tem como. E agora indo rumo a uma loja de pesca aqui na Argentina, vou ver se eu posso filmar ali dentro e mostrar algumas coisas para vocês, porque ali eu encontrei uns itens bem interessantes que eu acho que eu adaptando para as pescarias no Rio Grande do Sul vai dar super certo, principalmente se tratando de pescaria de peixe-rei. Vamos ali comigo. Eles achavam uma varinha bem fininha de peixe-rei com ponta agulhada. Estamos procurando equipos para pesca de peixe-rei. Peixe-rei, linha. Sim, sim, sim. Boias, flutuadores, flutuantes. Estas. Ah, bochita, bochita. Não, linha preparada. Não, não. Tienes linha preparada também? Somos de Brasil. Aqui o outro. São 1.600. Sim. Três roxitas. Tienes assim, com verde, com fecha. São grandes roxitas. Tienes menores? Menores tienes? Mais chiquitas? Sim, mais chiquitas. Mais chiquitas não. Mais chiquitas não. Então, e estas? Esta? Oh, e cor roxa. Isto, isto. Isto, isto. Estas têm o coito. Este é para confeccionar. Sacar e poner, correr. Sim. Estas são menores, sim. Tres? Tres, três. Tres. E agora saindo da loja de pesca aqui na Argentina, encontrei os itens que eu queria, os itens que eu estava procurando, que eu não encontro de forma alguma no Brasil, que eles usam muito para pescar o peixe-rei, que são estas boinhas aqui. Estas boinhas a gente deixa ali, faz um esquema bem diferente, que quando eu estiver pescando com elas, vai ficar mais fácil de mostrar e também vai ficar mais fácil de vocês entenderem. vou adaptar estas bolinhas aqui que eu achei para a pesca do nosso peixe-rei lá no Brasil, que eu tenho certeza que vai dar certo, que vai dar boa. Estamos perto das Malvinas, ao que tudo indica, 1.622 quilômetros. Tem alguém que está decepcionado por não conseguir pescar. Aqui a princípio um cantinho muito bom na praia para fazer uma pescaria, porém o vento é tão forte, tão forte, que com certeza vou ter muito arrasto lateral, mas logo aqui depois desta primeira onda, ao que tudo indica, já é um valo, um buraco bem full, mas chances de pescaria... Olha lá esse pão aí, esse vento. Sim. Falou que a condição está bem complicada, a Marta está com muita corrente, mal está conseguindo fixar a garateia até, e aqui só pegaram um bagre tiquito, um bagre pequeno, bem pequeninho, solamente uno bagre. E agora depois de ver o mar estamos voltando para a hospedagem, vocês não têm ideia de como que este lugar é pacífico, é agradável, certamente é um local que eu vou querer voltar, mais vezes espero que com condições climáticas bem diferentes dessas que peguei nesses dias atuais. Muita tranquilidade, tem muito passarinho, o clima aqui é louco, parece clima de deserto até. de dia faz um certo calor, mas de noite a temperatura vai baixando, eu até estou ficando com frio, porque estou de bermuda, estou bem preparada. Eu vim pronta. Sim. Mas eu vou fazer uma coisa agora quando chegar em casa que com certeza vai ajudar a esquentar. Vai ajudar. O que você encontrou aí? Um item muito especial que a gente estava buscando. E achamos um bem bonito, né? Achamos um bem bonito, que vocês vão descobrir só quando a gente chegar em casa. Só quando a gente chegar no Rio Grande do Sul. No Brasil. Sim. Mas encontramos. O importante é isso. Vamos lá. Vamos lá. Pegar o esquema. Achamos. Vai precisar. Vai precisar. Pode vai precisar. Aqui tem uma. Aqui tem as outras. Aqui mais uma. Aqui mais uma. Aqui tem mais uma. Aqui. Perfeito. Perfeito. Já dá para iniciar. Que frio. Que vista. Aqui. Eu vou ver a caça. E aqui é a luz. E detalhe turma. Aqui nessa pousada não tem chaves. Tudo pode ficar aberto. A gente dorme com portas, janelas abertas. A gente sai e deixa tudo aberto porque não tem perigo algum. e isso o próprio dono da pousada que me garantiu que se a gente quiser sair e deixar as coisas tudo aqui deixei material de pesca, computador, tudo, porque simplesmente não tem perigo, não tem perigo nenhum a gente sai super tranquilo, deixa tudo aberto, deixa nossas coisas tudo aqui em casa e sai bem tranquilo a passear por aí mas agora vamos ao fuego e agora sim vocês conseguem entender o porquê que eu catei aquelas pinhas olha só, vou deixar aqui a casa bem quentinha, as janelas já estão fechadas e aqui já fiz o fogo, está bem pegado, mas não tem, com uma pinha bem sequinha não tem fecho aqui a portinha e já vai começar a esquentar aqui a casa onde a gente está que rico o fogo hein, coisa mais linda, olha só e assim nos despedimos de Mar Chiquita e da própria Argentina como um todo era chegada a hora de voltar e para finalizar com chave de ouro em um posto qualquer que paramos para abastecer teríamos uma grata surpresa não acredito no que a gente encontrou aqui olha lá lhamas, são elas, as lhamas e tem um avestruz também eu não sei se é lhama ou é o ganacho, acho o ganacho não, esse é lhama é lhama né, é lhama eu não acredito que eu vi lhama aqui não acredito que eu vi lhama aqui, não estava esperando não fomos até a Patagônia mas achamos elas né achei que o flamingo a gente ia ver, mas a lhama não ah, o flamingo a gente viu de longe a gente viu o flamingo de longe só e a lhama está aqui, eu não acredito lá no fundo das lhamas não, achei que eu ia ver lhamas cuidar para não tomar uma cuspida delas estou muito feliz já em solo brasileiro agora aquele item que a gente comprou lá naquela lojinha do Balneário Machiquita vou mostrar para vocês o que se trata vocês já já vão descobrir o que que é olha só uma pequena lembrança que a gente encontrou lá para colocar por aqui República de Machiquita, Buenos Aires, Argentina uma breve lembrança para a gente sempre que for abrir a geladeira que todo dia a gente acaba abrindo a geladeira a gente olha e se lembra desse passeio incrível que a gente fez se você gostou desse vídeo, cogite se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios eu também vou deixar aqui na tela um QR code para você conhecer o Fishing Life Club uma comunidade que desenvolvemos especialmente para pescadores onde você terá acesso a aulas que vão desenvolver as suas habilidades de pesca e também previsões para pescar em determinadas regiões além de poder interagir comigo junto com outros pescadores e receber notícias das minhas pescarias o link está também no primeiro comentário fixado valeu turma e até breves pescarias Tchau! 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 Tchau!